O ex-ministro da Casa Civil do primeiro governo Lula, José Dirceu, que foi condenado por esquemas de corrupção nos escândalos do Mensalão e do Petrolão, disse que o presidente Lula deve tentar se reeleger em 2026 e que pensa em três governos seguidos do grupo político que está no poder para implantar um projeto de desenvolvimento no Brasil. A declaração foi em uma entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Vamos ver. Eu penso em 12 anos, em três governos, como eu vejo, minha opinião pessoal. Que precisa de um projeto de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque o Brasil tem que fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Nós estamos vendo a crise na educação. Segundo, o Brasil... O que o senhor está dizendo é que quatro anos é pouco para esse projeto de desenvolvimento nacional. O projeto que não é do PT. Eu estou falando do projeto de desenvolvimento nacional. Eu não estou dizendo isso com patriotismo de partido, não. Não estou pensando num governo do PT. Estou pensando num governo, como foi o segundo turno, de uma frente que pensa o país e tem um projeto para o país. Porque são reformas estruturais e são políticas de longo prazo que o Brasil precisa. Aí é o Lula que lidera e aí ele tem que ser candidato em 2026, você acha? Acredito que sim. Eu não vejo outro nome hoje, outra liderança que possa ser candidato. Isso não quer dizer que a gente não apoiará um outro nome se chegar a uma circunstância assim. Porque senão fica muito difícil falar em aliança. Só pode ser o Lula, só pode ser o Lula, claro. Mas aliança é tudo. E essa manifestação do ex-ministro José Dirceu gerou uma reação imediata na oposição. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, foi um dos primeiros a comentar. Vamos assistir. Em suas redes sociais, o parlamentar ironizou a intenção manifestada por José Dirceu em relação ao projeto de três governos seguidos e escreveu o seguinte, abre aspas, Fecha aspas.